Oi Elaine, sua linda, ser de luz maravilhoso, obrigada por você existir. Eu tava passando por um momento bem difícil financeiramente. Fazia muito tempo que eu não conseguia me firmar em lugar nenhum, que eu não conseguia enxergar meu propósito de vida. E assistindo os vídeos do Holocine, eu comecei a conseguir... começou a ficar mais claro na minha mente as coisas. Eu sou terapeuta de reiki e hoje eu consigo enxergar e consigo afirmar que o meu propósito de vida sempre foi ajudar as pessoas. E eu tô passando aqui pra deixar o meu depoimento sobre o Holocine. Porque quando a Elaine falou que ia liberar um conteúdo do dia 1 ao dia 13, eu me planejei, coloquei na agenda, já sabia tudo como ia ser. Deceção pipoca mesmo ia acontecer. Eu coloquei eu em primeiro lugar e não importava onde eu estava, eu estava com o meu fone de ouvido. Quando liberava a aula ali, eu estava assistindo, anotando tudo. Oi, meu nome é Camila. E o que eu tenho que expressar sobre o Holocine é só gratidão, porque transformou a minha vida esses dias, todos que eu assisti o filme. Me deixou muito emocionada e eu fiquei muito, muito feliz pelo ensinamento que eu tô tendo. O Holocine foi um verdadeiro presente de Deus. Um momento em que tivemos a oportunidade de olhar pra dentro de nós mesmos. E a experiência foi ímpar, foi sensacional. Sensações que há muito tempo eu não sentia. O que me chamou mais atenção nesse processo todo foi a sua generosidade. Foi ter estendido esse conteúdo riquíssimo, totalmente gratuito e ao alcance de todo mundo. Muita gratidão, Elayne, a você e a toda a sua equipe, pela generosidade de compartilhar todo o seu conhecimento adquirido durante todos esses anos, como também a sua história. E eu venho aqui agradecer, em primeiro lugar, por todo esse conhecimento, essa expansão, essas técnicas, que realmente nos surpreendeu durante esses 13 dias do Holocine. E a gente já fica aqui com o coração apertado, já de saudade. E todo dia a gente já acorda o que é que vai ter de Elayne hoje, né? Já estamos com Elayne de manhã, de tarde e de noite, porque de fato nos trouxe uma experiência única nas nossas vidas. Eu me chamo Fábio, estou aqui pra dar meu depoimento de agradecimento. Eu tô fazendo a sua técnica tem 14 dias. E realmente a coisa é séria, é real, eu tô sentindo mudança. Estou aqui pra lhe dizer, pra lhe agradecer, né? E dizer que você é um ser iluminado, capacitado por Deus, para fazer a transformação na vida das pessoas. Elayne, o Holocine é tão maravilhoso que ele esclarece. Praticamente todas as nossas amarras, ele vai limpando só de você estar ciente de que você é 100% responsável pela sua vida, de que você emana e você atrai. É tão libertador, que eu me sinto uma super heroína da minha própria vida. O que mais me impressionou no Holocine é que eu já tinha assistido todos os vídeos. E o que mais me impressiona no Holocine é que eu tenho uma espécie de déjà vu, né? Eu vejo a Holocine, eu já estudei espiritualidade, história de vida dela, e a questão da mãe ou do pai ser umbandista. Eu já rodei muitas religiões, minha alma é muito ligada com espiritualidade. Eu trabalho com espiritualidade. Então, assim, é um sincronismo, é uma sincronicidade. Quando eu vejo a Elayne, eu falo, gente, né, conheço essa mulher, conheço essa pessoa. Eu tô feliz porque olha só o que já acontece com conteúdo gratuito, com... Ai, gente, é maravilhoso. Gratidão, amo vocês. Você, Elayne, você é incrível. Você é uma pessoa, um ser de luz, que veio pra mudar a vida de muitas pessoas. E eu estou muito, muito, muito feliz, muito grata. Depois dos filmes que eu assisti, depois do Holocine, mudou muito, muito minha vida. Obrigado, gratidão, 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 gratidão. Muito obrigado.